A Copa do Mundo trouxe gastos extras para os consumidores brasileiros, mesmo para aqueles que não vão aos estádios. Novos aparelhos de TV, camiseta da seleção, o churrasco e a cerveja nos dias de jogos. Tudo isso faz diferença no final das contas. Do lado de quem vende, os comerciantes que trabalham com produtos temáticos comemoram. Assim como o setor de serviço de bares e restaurantes. Já varejistas de outros segmentos, como confecções e materiais de construção, querem mesmo que o Mundial acabe logo. Segmento de bares e restaurantes foi o que mais lucrou durante as três primeiras semanas do Mundial em Cuiabá. Em alguns estabelecimentos, ouvidos pela Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, o faturamento aumentou em até 200%. Em segundo lugar, ficou o setor hoteleiro, com crescimento de em média 20% na lotação. Já o balanço geral do comércio, o varejista não foi tão positivo assim. De acordo com a CDL, o setor encerrou junho com redução que varia de 5% a 10% no faturamento, em relação ao mesmo período do ano passado, o que não era esperado. Todo o comércio de Cuiabá, especialmente aquele voltado para o turismo receptivo, tinha uma expectativa muito maior do que aquilo que aconteceu de fato. Lógico que alguns setores da cidade, de bares e restaurantes, eles tiveram um incremento de até 200% no faturamento nesse período. Mas não foi o que se observou na média em geral. Este percentual foi ainda maior em alguns segmentos, como o de construção civil. Segundo a Associação dos Comerciantes, empresas do setor registraram queda de em média 20% nas vendas em relação ao mês de maio. Cenário inusitado. Desde junho sempre é um mês muito bom para o nosso segmento, mas em decorrência da Copa do Mundo, nós tivemos aí uma queda na casa de 20% nas vendas. A Copa foi bem prejudicial, nós tivemos os dias de jogos da seleção brasileira, que nos atrapalhou. Temos também os jogos da Arena Pantanal aqui, por ser cidade-sede. Então, para o nosso segmento, não foi bom. Em estabelecimentos localizados próximo ao estádio, como este aqui, o impacto nas vendas foi ainda maior. A expectativa agora é que os prejuízos possam ser recuperados. Mas isso só deve ocorrer após a Copa terminar. O ritmo em si, eu imagino que vai voltar 100% após o final da Copa do Mundo, após o dia 13. Mais uns dias aí pela frente. Mais uns dias aí pela frente. Já para os consumidores, o término da Copa também pode vir acompanhado de boas notícias. Isso porque a sobra de estoques, feitos por muitas empresas para o período, pode resultar na realização de promoções e liquidações antes do final do ano. Nós estamos entrando no inverno e já tem empresas fazendo liquidação de inverno. Coisas que deviam estar acontecendo lá no final do inverno, né? Já tem empresas fazendo liquidação de inverno. Isso mostra o quê? Que essa expectativa de negócios, ela gerou no comerciante um aumento dos seus estoques. E com a frustração da venda, então começa a ter que fazer esse estoque girar. Consequentemente, muitas promoções devem ser abertas aí nos próximos dias e no próximo mês também. Ok. Ok. Amém.